Olá, meninos e meninas! Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui com as nossas vídeo-aulas de Geografia. Estão preparados para a aula de hoje? Sim? Posso começar? Vamos lá! Iniciando nosso conteúdo, podemos perceber que os arquíferos, eles são importantes pontes de recursos em razão da grande quantidade de água que é armazenada. E onde essa água fica armazenada? No nosso subsolo, ou seja, no lençol freático, nas nossas águas subterrâneas. No nosso país, no Brasil, existem dois grandes arquíferos que são considerados muito importantes. Quais são esses? O Guarani, que fica situado no centro-sul do Brasil. Lembrando a vocês que quando a gente fala de centro-sul, está se referindo que ele está, ele pega a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Então, é a junção dessas três regiões. E o arquífero álter do chão, que é localizado na região norte do Brasil. Então, esses dois, eles são de grande importância para o nosso país. Analisando a imagem, podemos identificar que os nossos lençóis freáticos, que são considerados lençóis de água, eles fazem parte também de um lençol aquífero. Mais uma vez, o que é um lençol aquífero? Ou seja, o que é um aquífero? São as águas armazenadas no nosso subsolo. É como se fossem as nossas, são as nossas águas subterrâneas. Elas fazem parte de um processo de olho d'água, elas fazem parte do armazenamento d'água que fica abaixo do solo, abaixo da terra que a gente pisa. Então, analisando a imagem, podemos perceber que nós temos aqui uma parte do aquífero, outra parte do aquífero. Aqui nós temos o lençol de água, que são as águas subterrâneas que passam abaixo do nosso subsolo. Então, mais uma vez, aquíferos são as águas armazenadas abaixo do nosso solo, onde delas fazem parte dois grandes aquíferos. Quais são esses dois? O Guarani e o Centro-Sul. E com relação aos nossos dois grandes aquíferos, vamos conhecê-los agora. O nosso primeiro é o aquífero álter do chão, que é um reservatório de água subterrânea, assim como os aquíferos em modo geral, como todos os outros. Ele apresenta rochas permeáveis, porque elas são de grande importância para permitir a rápida infiltração da água, das chuvas, principalmente no nosso subsolo, que é onde se tem os nossos lençóis freáticos, permitindo assim o seu deslocamento interno e, consequentemente, a filtragem dessa água. Trata-se também de uma das principais reservas de água doce do Brasil e do mundo. Então, podemos perceber que o aquífero álter do chão, ele tem um grande armazenamento de águas subterrâneas, ou seja, esse aquífero, com relação à água doce, não só do Brasil, mas também do mundo. O aquífero álter do chão, como já vimos anteriormente, ele está localizado na região norte do nosso país, ou seja, do Brasil, precisamente em quais estados? Em três estados, que são Amazonas, Pará e Amapá. Então, o nosso aquífero álter do chão, que é um dos principais do Brasil, além de estar localizado na região norte do nosso país, ele abrange três estados, ou seja, ele tem uma grande proporção. Quais são esses estados? Amazonas, Pará e Amapá. Podemos observar na imagem o deslocamento desse aquífero, ou seja, a sua localização. Nessa parte rosa é onde ele fica armazenado, no subsolo desse território, abrangendo quais estados? Pará, Amazonas e Amapá. A sua ocupação apresenta baixas densidades populacionais em comparação com o restante do país, de modo que as suas águas, elas dependem da maior eficiência sobre os meios de transporte. Por quê? Porque são águas que dá para ser utilizadas para as grandes navegações, ou seja, transportar não só pessoas, mas também madeiras com relação ao extrativismo vegetal, ajudar na pesca, barcos de pesca. Então, essas águas, elas ajudam no desenvolvimento econômico também da região. Para que vocês tenham uma ideia da importância desse aquífero, não só para o Brasil, mas principalmente para a região norte, podemos perceber que no estado do Amazonas, principalmente a sua capital, Manaus, ela consegue usar 40% dessa água do aquífero do alto e do chão para o abastecimento hídrico da cidade, a partir das águas oriundas dele, ou seja, a partir do desenvolvimento e do armazenamento dessas águas, não só para Manaus, mas para outras cidades dentro do próprio estado. Para garantir a manutenção do aquífero, o alto e do chão, ou seja, a questão da preservação, eles têm que ter uma administração pública com relação às três esferas governamentais, quais são essas esferas? Municipal, estadual e federal. Como assim, professor? Tanto o prefeito, como o governador, como o presidente, devem se unir na questão da preservação dessas águas para evitar a poluição e assim acabar prejudicando o desenvolvimento com o abastecimento de água e energia. A floresta amazônica, que faz parte dessa área, onde consegue armazenar e proteger esse recurso hídrico, ela tem uma grande existência de chuvas na região, ou seja, chove com muita frequência, então esses aquíferos sempre estão em constantes esferas alagadas, além de diminuir o impacto das chuvas sobre o solo, pois as árvores conseguem fazer com que seja uma fonte de preservação, seja uma fonte de proteção do solo. Chegamos ao nosso segundo aquífero mais importante do Brasil, o Guarani, ele é considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do mundo. Vamos parar aqui para recapitular. O Alter do Chão, ele é considerado o maior reservatório de água doce, um dos maiores do Brasil e do mundo. Isso significa o quê? Se o Guarani é o maior do mundo, automaticamente o aquífero, Alter do Chão, vai ser o segundo. Exatamente. Então, os dois maiores aquíferos, não só do Brasil, mas do mundo, em ordem são aquífero, Guarani e em segundo lugar nós temos o Alter do Chão, que fica localizado na região centro-oeste do Brasil, sudeste e sul, além dos países que fazem fronteira com o Brasil. Quais são esses países? Argentina, Paraguai e Uruguai. A sua extensão é de mais de um milhão de quilômetros quadrados. O aquífero comporta cerca de 45 quilômetros cúbicos de água, sobre a forma de reservas permanentes, ou seja, armazenadas, e pode ser explorado comercialmente e principalmente utilizado para as navegações, como também utilizado para as hidrelétricas, através das suas bacias, com geração de energia e água. Então, a importância do aquífero Guarani está relacionado com o abastecimento da população, o desenvolvimento das atividades econômicas e o lazer de quatro países da América do Sul. Quais são esses países que vimos anteriormente? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Vou colocar aqui para vocês, os países. Nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. São os quatro países que se beneficiam com o aquífero do Guarani. A água reservada tem uma estimativa com relação a aproximadamente 40 trilhões de metros cúbicos. Esse potencial é explorado através de perfuração de mais de mil poços com profundidades, fornecendo assim água para milhares de pessoas. E aqui nós temos uma imagem que retrata essa questão de perfurações e também águas que são encontradas no nosso subsolo. Acabamos de ver os dois grandes aquíferos dentro do Brasil, ou seja, onde eles são localizados, onde eles estão armazenados. Mas esses aquíferos podem ser classificados em três tipos. Quais são esses tipos? Aquífero livre, suspenso e confinado, que é o que vamos ver a partir de agora. O nosso primeiro tipo, que vimos, o aquífero livre, ele apresenta com um extrato superior permanente. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma extração para que essa água percorra com facilidade. Ele encontra-se em geral, ou seja, em grande parte, nas profundidades pequenas, abaixo já do nosso solo. Sendo quase sempre limitado pela própria superfície ou pelo limite de acumulação da água. Por quê? Porque ele ainda não está completamente no lençol freático. Ele está no processo de transição entre o solo, ou seja, de onde a água chegou até o processo que ela começa a escorrer. Esse tipo de aquífero é o de mais fácil extração dos recursos hídricos, sendo muitas vezes chamado de aquífero freático. Por quê? É o que está mais próximo para a utilização do ser humano, para o nosso desenvolvimento dentro da sociedade, dentro do nosso planeta. É a água mais próxima para o nosso sustento. É a água mais próxima para a navegação. É a água que podemos encontrar com mais facilidade para o abastecimento das grandes cidades, tanto de água como energia, através das bacias hidrográficas. Já o aquífero suspenso, eles são formados por uma base inferior impermeável, ou seja, ele já é mais profundo. E uma base superior permeável, aquela que consegue armazenar uma quantidade de água sem a capacidade de transmitir, acumular ou receber mais água. Ela abastece a quantidade de água suficiente. E o nosso terceiro aquífero, que é o confinado, ele é cercado por camadas impermeáveis e mantido sob uma pressão interna superior à pressão atmosférica. Ou seja, ele fica muito pressionado, ou seja, ele fica com mais frequência nas partes mais difíceis do nosso subsolo. Por isso que quando perfurados, os poços costumam jorrar água em velocidade razoável, em razão da pressão de água que ele sofre. Por quê? Porque quanto mais abaixo do subsolo ele fica, mais pressão ele recebe para permanecer lá. Então, quando vão se cavar poços, a procura de petróleo ou até mesmo de água, quando eles conseguem perfurar essa camada, então se jorra como se fosse um jato de água com muita velocidade. E chegamos ao fim a mais uma aula de geografia. Espero que tenham gostado.